Foi feita uma pergunta agora há pouco por um jornalista, ao presidente Biden, agradecendo ao Nuno Silva. Nuno, muito obrigado. Ao presidente Biden. E disse o seguinte, se não haveria que castigar o Irã com represálias maiores, se os Estados Unidos não haveriam de fazê-lo. E o Biden respondeu, não vamos parar. A partir de hoje, não vamos parar, teria sido a resposta do Biden. Pode estar começando. Gente, eu vou dar mais alguns indícios para vocês. O óleo e o gás do Cazaquistão estão começando a fluir em direção à Turquia, pelo Azerbaijão e pelo Casper. O exército do Azerbaijão publicou fotos de um treinamento hoje com o exército britânico, com o exército tcheco e com o exército britânico. Há uma série de tentativas de criar um novo fronte no Cáucaso. Utilizando a Georgia, a Armênia, a República de Atsar ou a Azerbaijão, há uma série de tentativas de se criar um novo fronte. A mídia do Azerbaijão... Eu vou colocar no Telegram o que a mídia oficial do Azerbaijão publicou hoje sobre os russos, sobre as tropas de paz russas em Atsar, em Nagorno-Karabakh. Está no Twitter, mas eu vou colocar esse tweet para rodar no Telegram. Vocês vão ver lá um print que eu fiz da mídia oficial do Azerbaijão, o que fala sobre as tropas de paz russas. Então, vamos lá. Vou antecipar para vocês, mas estejam no Twitter e no Telegram também. Diz aqui, patrão de terroristas e separatistas. Aí ele coloca aqui, russos, capacetes peacekeepers, forças de paz. Próximos de voltar para casa. Nesse print aqui, uma ameaça da mídia oficial do Azerbaijão, as tropas de paz russas. Apesar da posição ambígua do presidente Aliyev, inclusive em relação a um pacto que assinou em 22 de fevereiro do ano passado, dois dias antes do início do conflito na Ucrânia, com os... entre Rússia e Azeris aí. Estação dramática, gente. Dramática. Compartilhem, deixem o like. O Guga me pergunta, Rogério, S-300 próximos à fronteira com a Georgia? Sim, mas eu não sei o destino, tá? Não sei o que isso pode significar. A situação no Cálcas é delicada. Nós temos mil likes e temos duas mil pessoas, 1.881 pessoas presentes só no YouTube. Então vamos compartilhar com mais likes aí para que mais pessoas possam chegar. Estou incomodando aí algumas fontes nossas que estão no Oriente Médio já em horário avançado e algumas respostas vão chegar nos próximos momentos, tá? A gente vai compartilhando aqui na medida do possível, o que nos pareceu mais crível. A Spam TV coloca o seguinte, eu vou compartilhar essa postagem da Spam TV também no nosso Telegram. A Spam TV diz aqui, mais de 20 foguetes foram disparados contra duas bases ilegais dos Estados Unidos em Deirzor, localizadas no noroeste da Síria. Notícia que chega também, dando conta aqui, é urgente. Forças dos Estados Unidos estão promovendo pesados bombardeios contra milícias pró-iranianas e pró-sírias, na própria Síria. Não param de chegar informações, né? É um conflito que está acontecendo agora, tá, gente? Aí algumas pessoas aparecem aqui, Juscelino, um grande abraço aí para Recife. Algumas pessoas aparecem no chat e dizem não vai acontecer nada. Pode ser que não aconteça nada. Não estou predizendo aqui, dizendo que acontecerá uma grande guerra, uma guerra inexorável, mas nunca foi tão tensa a situação nessa região. Não, sem dúvida, a Síria é um barril de pólvora.